E quando a gente fala de Bíblia, Deus vai cobrar das gerações. Com certeza! Vai cobrar da geração sobre nós, de nós sobre a outra geração e assim, continuamente. Com certeza! Por quê? Qual que é o papel do discipulado? É ensinar, representar a Cristo. Pra quê? Pra que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, Carol. Então ele vai cobrar isso da gente. Ah, muito... Ah! Mas essa geração não tem jeito, deixa pra lá. Não, é assim que funciona. Não. Porque lá na hora, Deus fala, não, deixa pra lá, não. É responsabilidade sua? Eu te dei. Eu te dei pra você cuidar de zelar. Eu te dei, você deveria ter cuidado de zelar, discipulado. Assim como aquela passagem dos tesouros, né? O que você fez com o tesouro que eu te dei? Você duplicou, você enterrou, não fez nada? Isso é muito sério, esse discipulado de geração em geração, pra que o nome do Senhor seja exaltado. Você perfeita uma geração inteira perdida depois de Josué, porque o nome do Senhor não foi passado? Que escravidão! Olha o preço que foi pago. Tanto pra geração que viveu, e a outra geração que vai ser cobrada. Você educa filho, é em casa. Todos nós temos uma responsabilidade. E a gente precisa entender que cada geração tem a sua necessidade, né? Com certeza. Dentro daquilo que é permitido, que é lícito, né? Cada cultura é de um jeito. Então, assim, a gente precisa aceitar e aprender a conviver. Eu vou dar um exemplo bobo, bobo, de pegar o que tem de melhor. Por exemplo, o sistema de som. Se eu perguntar pro Moisés como que era o sistema de som há 20 anos atrás, na igreja, e o sistema de som hoje. Mas porque eu não aceito modernidade, eu não vou colocar um som melhor? Não. Não. Hoje nós temos um sistema muito melhor. Hoje a gente não estaria aqui. A gente não estaria aqui, fazendo um podcast, conversando sobre isso.